Violência na Síria. Na fronteira com a Turquia, a explosão de dois carros bomba matou 18 pessoas e feriu 20. Segundo o ministro do interior turco, Mohamed Güler, o atentado foi em frente a um prédio oficial da cidade de Henghang. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque. A Turquia abriga mais de 300 mil refugiados sírios, a maioria em acampamentos montados ao longo da fronteira.